Toda tentação Oh, oh, tem gosto de maçã Enlouqueço de paixão Juvo ao céu e vou ao chão Oh, oh, te amar é bom demais Tenho sede desse mel Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Pois a mais nervosa é essa cintura Me balanço bem e mexe sem parar Prendo meu olhar nessa loucura Já nem sei de mim, estou onde ela está Oh, 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 tem gosto de maçã Enlouqueço de paixão Juvo ao céu e vou ao chão Oh, 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 te amar é bom demais Tenho sede desse mel Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Teu perfume rola, meu juízo Eu fico pensando besteira Sussurrando mel no seu ouvido Roladinho assim Te tatuando em mim Pois a mais nervosa é essa cintura Que balanço bem e mexe sem parar Prendo meu olhar nessa loucura Já nem sei de mim, estou onde ela está Oh, 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 tem gosto de maçã Enlouqueço de paixão Enlouqueço de paixão Suvo ao céu e vou ao chão Oh, 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 se amar é bom demais Tenho sede desse mel Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Enlouqueço de paixão Enlouqueço de paixão Suvo ao céu e vou ao chão Oh, 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 se amar é bom demais Tenho sede desse mel Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Pra você eu danço e tiro o meu chapéu Pelo amor Pelo amor